O livro de Tiago Burnet, Especialista em Pessoas, quero falar um pouquinho dele para vocês, que ali ele ensina a gente a ser realmente especialista em pessoas. E tem dois tipos de pessoas, as contornáveis e incontornáveis. As contornáveis, a gente lembra, gente, o rio. O rio nos dá uma lição sábia de como contornar as pedras nos caminhos. Então, o rio passa, ela simplesmente contorna a pedra e segue o seu curso. Coisa que nós deveríamos aprender isso desde cedo, com a própria natureza. E um modelo de uma pessoa de contornáveis. Você tem uma situação, e você sabe bem disso. Se você encontra a pedra no caminho e você chuta a pedra, quem que vai sofrer mais? É você que chutou a pedra porque você vai sentir dor nesse dedo que chuta a pedra o resto do dia. O seu coração vai ficar amargurado, você vai ficar triste. E talvez pode até perder o sono por coisas banais. Então, o que acontece muito, as coisas contornáveis. No trânsito, por exemplo. Se algum te dá uma fechada de repente, pareia com você e quer te fechar, você logo abaixa o vidro e quer tomar satisfação falando com a pessoa. Aquela pessoa, às vezes, você nunca mais vai encontrá-la no teu caminho. Então, você quer tirar a satisfação porque você está querendo chutar a pedra, você vai ficar angustiado, você vai pensar de novo se encontrar aquela pessoa. Exatamente isso. Pense bem. Essa pessoa, você pode nunca mais encontrar ela. E se você encontrar ela em outras situações? Porque a vida é assim. Tem um ditado milenar que diz que até as pedras se encontram. Imagine nós que estamos indo de lugar a lugar. Pessoas estão sempre em todos os lugares. A gente pode se encontrar ou jamais se encontrar. Se encontrar em outra situação, como você vai encarar isso? Ah, eu lembro de você. Pô, se você brigou no trânsito com aquela pessoa, se você falou um monte de palavrão, como vai ficar agora esse reencontro? É preferível contornar e não ligar para isso. Porque tem um ditado que diz, faz de surdo. Sabe? Não escuta. Eu sempre falo para os meus filhos, para a minha filha e em vídeos também. Você escuta só o que você quer. Porque eu sou assim. Eu escuto só o que eu quero. Tem coisa que não compensa você nem escutar. Imagina você tomar a satisfação daquilo. Agora, e as coisas incontornáveis? Esse exemplo que eu dei do trânsito. Ou você vai viajar e a situação do check-in ali, a moça tenta sugar o máximo de você coisas desnecessárias. Você às vezes faz o check-in em casa e ela complica mais ainda para te liberar ali, liberar as malas e tudo mais. Então, quer dizer, são coisas... Ou você vai num restaurante, o garçom te marca, serve todo mundo, deixa você por último, te dá uma canseira. Gente, isso acontece direto com a gente. Então, são coisas incontornáveis e que nós temos que simplesmente... Não compensa chamar a atenção. Ah, eu quero falar com o gerente. Quantas vezes? Mas agora eu estou me policiando o máximo. Eu sou assim como vocês, não sou nenhuma santa. Eu nunca disse que eu sou santa. Embora santo são pessoas separadas. O santo que eu conheci foi Jesus. Então, eu sou controlável agora. Estou cada vez mais aprendendo a me controlar. Então, mas que dá vontade de você, nossa, falar mil e uma coisa, com certeza dá. Mas, simplesmente, não vale a pena. Eu não sei qual foi a última situação que foi uma canseira imensa. Eu, uma senhora de 66... Nessas horas, eu sou uma senhora. Meu Deus do céu. Eu, uma senhora de 66 anos e parece que tem lugar que não tem prioridade. Mas, eu, às vezes, exijo um pouco quando eu estou com muita dor. Quando dá para mim ir para casa e nem mexer com isso, deixo para depois, eu deixo do contrário. Às vezes, eu ainda faço. Mas, a maioria das vezes, por último, eu já estou, sabe, não compensa mesmo. Estou aprendendo a ser especialista em pessoas. As pessoas querem. Parece que fazem de propósito para poder tirar a gente do sério. E não compensa sair do sério com certas pessoas. Eu falei aí algum tipo de pessoas contornáveis que vocês viram que não compensa, não vale a pena. Nem tomar satisfação. A gente tem que aprender a fazer o vídeo de mercadante. Não, só escuta o que você quer. Agora, e as pessoas incontornáveis? Porque esses aí são os contornáveis, que você faz como o rio, né? Passa por volta desse comício como se não tivesse acontecido com você. E os outros são os nossos familiares, aquela pessoa que não tem como você simplesmente achar que não vai encontrar mais. Que você tem convivência quase sempre. Então, o que você faz com essas pessoas? Você vai conversar. Se você magoou de certa forma, pede logo perdão. Eu, nossa, eu mais que tudo, qualquer coisa que eu falo na família, eu já falo assim, olha, se você magoou com a minha maneira de pensar, você entendeu? Essa é a minha maneira de pensar. E se você ficou magoada, eu já peço perdão. Porque ainda mais que eu vejo que as pessoas morrem de um minuto, de uma hora para a outra, igual o irmão meu que está comendo, cai com a cara no prato. Então, quer dizer, eu não vou esperar um minuto para saber se eu vou morrer antes de pedir perdão. Então, se eu falei alguma coisa e acho que alguém vai se ofender, eu já peço perdão. Olha, se você se ofendeu com isso, não foi minha intenção, eu já peço perdão. Então, essas pessoas são aquelas que não tem como você contratar, que você vai estar convivendo sempre. Ou você finge que não ouviu. Ou conversa, sabe? Tem uma conversa amigável e chega um denominador comum. Então, tem várias maneiras de a gente simplesmente conviver com as pessoas, com todos os lugares. Olha, a inteligência emocional é reconhecer a si e prevenir ou pedir perdão, caso já tenha errado. Você entendeu? É muito importante. Isso aqui é inteligente demais. A inteligência emocional é isso. Preservar suas emoções. Você, para não discutir se aquilo que eu estava falando, ser com as pessoas incontornáveis, contornáveis, exatamente isso. Você vai estar se poupando a você mesmo. Você entendeu? Você está poupando as suas emoções. Porque a gente tem que aprender a ser controlador da nossa vida. Porque nós fazemos exatamente a nossa vida, somos nós que fazemos. São as palavras que saem da nossa boca. Isso conta demais. Não importa se a outra pessoa está achando que você está errado, ou se você está certo, ou querer provar isso. As suas emoções é mais importante que isso. Então, simplesmente, faça ouvido de mercadante. Não escute, só escuta o que você quer. Tenha filtro, sabe? Filtro, simplesmente, é pelo ouvir e pelo olhar. Então, coloque um filtro de maneira... Você só escuta o que você realmente quer, o que vale a pena, o que não vai mexer com as suas emoções. Agora, existe, entre as pessoas contornáveis e incontornáveis, o bloqueador e o facilitador. E quem são os bloqueadores que estão no nosso caminho? Tiago Brunelli ainda conta essa situação que ele chegou para fazer um check-in, né? E a moça do aeroporto ali pegou, simplesmente, faltava cinco ou dez minutos, o voo já está fechado. Gente, dez minutos o voo ainda estaria aberto. Ele falou, ainda faltam esses minutos. E eu tenho o cartão lá, especial, tenho direito. Já está fechado, estava lixando a unha e continuou lixando a unha. E ele, pensando ali, se ele explodisse. Questão de segundo, a outra do lado falou assim, senhor Tiago Brunelli? Ele falou, sim. Ela falou, sim, eu leio todos os seus livros. Imagina se ele tivesse explodido num caixa antes. Você entendeu? A outra, que admirava demais, ia perder todo o conceito dele. Você entendeu? De uma pessoa maravilhosa, como ele realmente o é. Então, a outra chamou, rapidinho fez o check-in dele, que ele estava sem mala, sem nada, só com a bolsa de mão. E ainda pegou o voo tranquilo. Ela falou, se você correr, ainda pega. E pegou tranquilo o voo. Então, essa que atendeu ele foi a facilitadora. A outra, que não estava nem aí, continuou lixando a unha, é o bloqueador. A gente encontra diversas vezes no nosso caminho. Todos os dias, sempre, pessoas que estão bloqueando. Aquelas pessoas que querem te jogar no chão. Você, às vezes, vai num salão cabeleireiro arrumar o cabelo. A pessoa fala para você, nossa, seu cabelo está horrível. Seu cabelo está muito maltratado. Ela erra o teu cabelo. Ela não faz do jeito que você gosta. Ainda te critica. Ela está com um problema seríssimo. Você entendeu? Ela não se ama. Está de mal com o mundo. Então, as pessoas que estão perto dela, ela vai querer passar igual um trator por cima de você. Agora, você vai dizer, eu não vou deixar passar por cima de mim. Como assim? Se você for discutir com uma pessoa que dizem que não tem nada a perder, porque ela já está totalmente perdida, então, você está baixando o nível dos outros. Então, se você quer continuar no seu caminho, sendo especialista em pessoa e tranquila, não escute. Não compensa. Olha o nível dessa pessoa. Não vale nem a pena discutir com esse tipo de pessoa. Seja firme e especialista em pessoas. Beijo no teu coração. Deus te abençoe. Mas não esqueça, deixa seu like, compartilhe o vídeo e seja sempre bem-vindo. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.